Assim que o Chris chegar em casa Em casa Assim que o Chris chegar em casa JUS O chá interpretado por el super comediante Com Ramon Valdez como RAR Florinda Mesa como Don RAR Ruben Aguirre Como el Profesor Jirafirafirafirafirafir Edgar Vivar Barriga Angelines Fernandez Barriga Y Maria Antonieta de las Nieves Barriga Eu vou fazer uma estatua de Edinaldo Pereira Montado no cavalo Ah é? Ah é? Ah! Depois eu vou fazer um canhão Pra derrubar o seu cavalo e a sua estatua em seu cu Você tomar a minha estatua e eu também tomo o seu PENIS Ah aqui você Silencio! Oxelis! Cara de quem vão aprontar Mãezinha olha Mãezinha olha Mãezinha olha Mãezinha olha Que você é um garoto muito Que? Estamos brincando Sim Fazer figurinha comunista Eu sou comunista Te ouviram bem? Sim isso Vai! É a... Vamos vamos Vai! 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 Olha só como eles deixaram tudo isso Um puro Tem razão dona Tilde Que tal dizermos isso ao senhor Barriga? Tá bom O medo Tinha frita Um, dois, três 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 Que ele era Que ele era Liadão, bundão Não gosto dele não Muito... Machista Ba... 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 Oi, tudo bem? Calma Vamos lá Me dá um beijo aqui Cara, ele... Cara, ele foi a mim Como todos dizem Me dá um beijo aqui Quem me revolta ele tá vivo mesmo Esse vídeo está muito interessante Pessoal, eu vou averiguar Pra ver se tá tudo certo Vamos Ei, Gabriel Monteiro Queria saber se você está solteiro Eu vou fazer esse vídeo Tela P solla Dar A Da B Transcrição e Legendas Pedro Negri